Esta é a Voz da Profecia, programa dedicado a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Dependemos de Deus a cada momento de nossa vida, pois está escrito, nele vivemos e nos movemos e existimos. E porque dependemos de nosso Criador, devemos tomar tempo para orar, meditar, bem como para estudar suas obras e seu santo livro. A palestra de hoje tem por título, A Astronomia e a Bíblia. E para apresentá-la, aqui está Roberto Conrad Filho. Na abadia de Westminster, em Londres, estão sepultados alguns dos grandes homens do passado. Entre eles, Davi Livingstone, o grande missionário à África, Carlos Darwin, o naturalista, e Herschel, o notável astrônomo. Há estão eles lado a lado, Carlos Darwin e Herschel. Na sepultura de Herschel, além dos dados biográficos, encontramos as palavras da Escritura, Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Isaías 40, 26. Essas palavras, Levantai ao alto os vossos olhos e vede, quem criou essas coisas, são um convite de Deus ao estudo da astronomia. E por que não? Cada um de nós deveria conhecer um pouco dessa ciência, que é uma das mais maravilhosas. Nos dias da Revolução Francesa, um ateísta disse para um campônio francês, nós destruiremos vossas igrejas, arruinaremos vossos quadros sagrados e demoliremos tudo o que vos lembra a Deus. O campônio simplesmente respondeu, mas vocês ainda nos deixarão as estrelas. Lucas Reed, em seu livro, A Astronomia e a Bíblia, sugere que o indivíduo que estuda as maravilhas das estrelas, possui uma ideia melhor do seu Criador e uma compreensão mais profunda de Deus. A ciência verdadeira ajuda-nos a compreender melhor a Deus. Pouco se fala hoje sobre a astronomia como testemunha de Deus. Como sabemos, Deus tem dois grandes livros. O primeiro é o Livro da Natureza, no qual a astronomia é um dos capítulos mais brilhantes. E o segundo livro, a Bíblia Sagrada, é o Livro Divino de Revelações. Ambos o revelam, e cada um testemunha do outro. Em Romanos capítulo 1 lemos, Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, 20 Foi Herschel quem disse, Todas as descobertas humanas parecem ser feitas com um único propósito, de confirmar mais fortemente as verdades que vêm do alto e que estão contidas nas Escrituras Sagradas. As palavras de Isaías 40, 26 Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou essas coisas, são um desafio aos céticos de todos os tempos. No brilhante céu acima de nós, temos a evidência do poder criador. Conta-se que certa ocasião, alguns oficiais de Napoleão discutiam e negavam a existência de Deus, enquanto navegavam pelo Mediterrâneo. A noite era límpida e estrelada. Napoleão, espantado com o cinismo deles, apontou para o alto, para a miríade de estrelas e disse, Muito bem, cavaleiros, mas quem criou estes? Os oficiais calaram-se e não houve resposta. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou essas coisas? Farnuzia muito bem o observarmos, o surgir e o desaparecer das estrelas, a marcha das constelações através do céu. Quando vemos isto, perguntamos, como vieram estes à existência? Qual o seu propósito e o seu destino? Como começou tudo isto? A ciência em si só pode responder parcialmente a essas perguntas. Porém, ao nos volvermos para as Escrituras, encontramos respostas finais para essas perguntas. E sabendo-se que ambas, a ciência e a Bíblia, têm algo a dizer sobre o assunto, deveríamos estudar ambas com cuidado. Deste modo, seríamos consistentes em nosso estudo. Uma das perguntas básicas neste campo é, Qual é a verdadeira origem do Universo? A Bíblia diz, no princípio, Deus. A Palavra Divina nos convida a olhar para cima e ver quem criou essas coisas. E não apenas quem as criou, mas quem as conhece e as chama pelos seus nomes, quem as conserva em perfeita harmonia no Universo. O astrônomo afirma que a gravidade mantém todos os corpos celestes em equilíbrio. Mas, o que é a gravidade? Gravidade, dizem, é a atração existente entre as partículas da matéria, um elo de ligação pelo qual elas são mantidas juntas. Essa resposta é mera descrição, mas não explica o mistério. E o que é a atração dos corpos? Como e por que existe? Foi Isaac Newton quem descobriu a força da gravidade e quem explicou o que ocorre. Como pode, então, um astro atrair outro que está milhões de quilômetros distante? Como pode exercer influência onde ele não está? A ciência só não tem a resposta. Mas, a palavra de Deus, sim, a palavra de Deus tem a resposta. A Bíblia afirma que é o poder sustenedor de Deus que mantém o Universo em ordem. Lemos, Aqui temos a afirmação de que Cristo está sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder. Notemos bem, todas as coisas, sóis, estrelas e sistemas de nosso Universo, tudo, tudo é sustentado pela palavra do seu poder. Devemos ser, pois, gratos a Deus pelas descobertas científicas. E quando a ciência moderna emudece, a palavra de Deus fala. Todas as coisas são sustentadas pelo poder de sua palavra. O primeiro capítulo aos Colossenses nos afirma que todas as coisas foram criadas pelo Filho de Deus e que por ele e nele tudo subsiste. Isto quer dizer, tudo no Universo opera em ordem e harmonia pelo poder de Cristo. Os grandes defensores das diferentes teorias quanto à origem do Universo não têm argumento válido contra as declarações simples da palavra de Deus que afirma que no princípio Deus criou tudo. Apesar de a ciência não poder negar a palavra de Deus em relação às origens do Universo, a Bíblia tem algo a dizer aos que negam a existência de um Criador. Os corpos celestes estão lá. Estão todos em movimento. Sua velocidade média é constante. De onde vieram eles? De onde se originou a energia? A ciência tem demonstrado que nada vem do nada. Algo tem de provir de algo. E a Bíblia diz que no princípio Deus criou o vasto Universo. Tudo nele se move em harmonia e é sustentado pelo poder de Deus. A Bíblia e a ciência jamais deveriam ser separadas. A Bíblia é a revelação de Deus e os céus também. Podemos estudar os fatos do mundo natural, o Universo ao nosso redor, a composição do átomo, os elétrons em incessantes vibrações, mas quando procuramos formular um princípio que afeta o relacionamento do homem com Deus, nós logo entramos no terreno sob a jurisdição da palavra de Deus. Muitas conclusões humanas baseadas na observação dos fatos da natureza estão agora sendo demonstradas como falsas. Devemos sempre lembrar que fato é conformidade com a verdade. Quando Deus revelou a verdade infinita da palavra, Ele viu todos os fatos do Universo que estão dentro do sentido da verdade. Suas afirmações não contradizem uma única verdade. A Bíblia é a verdade e a natureza consiste de fatos. Portanto, há perfeita harmonia entre a Bíblia e a natureza. Os fatos da natureza ilustram a verdade bíblica e a Bíblia nos guia quando estudamos a natureza. Uma ilumina a outra. A Bíblia nos fornece uma filosofia correta quanto a como estudar os fatos do mundo natural. Portanto, o estudo da astronomia à luz da Bíblia é o meio racional de fazê-lo. Contemplando a palavra de Deus associada às suas obras, crescemos até a medida de um conhecimento real. Assim, jamais perderemos a reverência por Deus nem a confidência em sua palavra. Sendo Ele o originador, o criador e o sustenedor do Universo, quanto mais nós conhecermos acerca dEle, tanto maior respeito teremos por Deus e mais fé em sua sabedoria e amor ao tratar com os homens. Quando olhamos para os brilhantes céus sobre nós e lembramos as palavras do salmista, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, humildemente inclinamos nossas frontes, maravilhados diante de sua glória, seu poder e sabedoria, e em nosso coração exclamamos, Ó Senhor, quão grande és Tu! Concluindo, dizemos, O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti. O Senhor sobre Ti levante o seu rosto e te dê a paz.